Briga, confusão, tiros, facadas. E a polícia foi chamada para acabar com a baderna generalizada no loteamento Moema Meire, na zona norte da capital. Segundo informações de alguns envolvidos, toda a confusão foi gerada por uma rivalidade entre torcidas, membros de torcidas organizadas. Após uma tentativa de homicídio, o pau-ferro quebrou e várias pessoas ficaram feridas. Antes da reportagem, veja os vídeos que foram gravados na hora do tiroteio. Põe na tela. Confusão aqui no Moema Meire, polícia, viaturas e jetan. Tiros aqui no Moema Meire. Polícia, amor, aí. Matar o cara, Dudu. Eu era, amor. Vai pegar o guri, velho. Tô, velho, foi falar tchau, baleou, Dudu. Matou dentro de casa, os caras estão para embaixo, amor. Que coisa, hein? Agora veja na reportagem de Marcos Couto, que além de um morto, essa confusão que teria como origem brigas entre torcidas organizadas, tem vários feridos e alguns presos. O bicho pegou no loteamento Moema Meire, bairro Santos Dumont, na zona norte da capital. Põe na tela. E uma troca de tiros no loteamento Moema Meire, zona norte de Aracaju. Policiais militares da primeira companhia independente, município de São Cristóvão, chega agora. Acompanhe esse flagrante aí, no momento que a primeira companhia independente, dois homens foram presos, uma arma de fogo apreendida, e um homem foi baleado na cabeça. A informação que chega para a nossa equipe de reportagem, chega agora aí, ó. Neste momento, a gente acompanha a chegada dos policiais, policiais militares da primeira companhia independente, e a gente consegue observar aí a chegada desses policiais. Os dois homens estão ali, vão ser retirados, e aqui os policiais militares da primeira companhia independente. As informações dão conta que houve uma troca de tiros, e que desafetos queriam matar um cidadão que está baleado no hospital de urgência de Sergipe. E graças aos guerreiros, policiais militares da primeira companhia independente, o homem foi salvo. Amigo, você foi salvo aí pela polícia? Não, não está nada a ver não. Mas você foi baleado? Não, foi um desentendimento aí. Foi um briga, foi? Não, não tem nada a ver não. Mas você foi salvo pela polícia? Não, não tem nada a ver não. Não, não tem nada a ver não. Você foi salvo pela polícia? Eu vou entrar por aqui. Senhor. Fica aí, aí. Você foi salvo pela polícia? Não, não tem nada a ver não. Isso aí vai falar lá, vai ver. Isso aí foi um desentendimento entre eles aí. E isso foi para você? Foi porque assim, na hora da briga, parente assim, não estava nem na hora. Foi quando eles chegaram, aí no caso, eu vi alvejando o meu sobrinho, aí quando eu falei, a mãe dele desmaiando. Com tudo, com o Fuzoe, aí ele pensou também, eu acho que estava envolvido no meio. Mas não tem nada a ver não com isso não. Você foi ferido de graça nessa história? Não, foi um desentendimento, mas está de boa. Todo mundo entra em família, tudo entra em família? Não, é só porque é meu primo, mas ninguém tem nada a ver não. Aí é entre eles aí, entendeu? E seu primo está onde agora? Eu não sei, porque eu não estava nem na hora. Eu cheguei, só vi... Mas está no uso, né? Não está no uso, né? Eu só vi, no caso, minha tia desmaiando. Quando eu cheguei, como é parente, eu fui ver o que era. Mas só devido ao virabússia, aí começaram atirando. Aí eu fiz o quê? Corri atrás do policial, gritando para... Socorro. Minha tia mandou, né? Que eu vi aquele tumulto. E socorro, né? É, porque eu não sou de problema. Nunca tive problema com ninguém, não tenho envolvimento com nada. Sou querido por várias populações aqui. Você está aqui no Amarão? É, aqui em cima mesmo, Santos Dumont. Entendeu? Então posso divulgar que está tranquilo? Não, não tem nada a ver. Para mim está de boa. Posso divulgar? Com certeza. Então, boa sorte para você. E aí o rapaz foi ferido. Só vou só para pegar o negócio. O rapaz ferido. Foi levado para o hospital. E esse cidadão aqui? O que houve com você? Fui só. Leve uma facada só. Alguém tentou matar você? Fui. E a polícia foi que salvou? Fui, sim mesmo. Se não fossem os policiais, né? Estava morto. Estava morto. E quem tentou contra você? Hã? Não sei o nome do rapaz, não, senhor. E por que foi essa briga? Acho que foi uma torcida, que eu sou de torcida. Torcida organizada, né? É. Você é de qual? É, Sergipe, né? Sergipe. E o pessoal era de onde? De qual? Não conheço não, ele, hein? Não conheço não. Então, foi a polícia que salvou vocês, né? Foi isso mesmo. Posso divulgar isso? Pode, hein? Tá bom, boa sorte para você. Está aqui os policiais, cabo da Polícia Militar, Silvestre. Silvestre, quais as informações aí? Paz, nós tinha acabado de sair da central de flagrantes, já que a gente tinha pegado uma ocorrência de tráfico de drogas. E quando a gente passou na localidade conhecida como Pousada Verde, na Euclides Figueiredo ali, avistamos um pessoal correndo. De pronto, a gente chegou próximo do pessoal e disse, ah, estão tentando matar alguém ali. Quando a gente chegou na esquina, viu dois indivíduos. Esse que está sendo conduzido aí, o Wagner e o irmão dele, que conseguiu fugir. Saíram correndo, o irmão dele com a mão na cintura, armado. Quando chegou na esquina, atirou contra a guarnição, a guarnição de pronto, revidou. Só que quando ele chegou na outra esquina, ele jogou a arma dentro do mato. E aí nós alcançamos o mesmo. Quando alcançamos o mesmo, ele já tinha sido desvencilhado da arma. O outro policial retornou, porque um parceiro deles, que é esse outro conduzido, que é primo dele, voltou para tentar pegar a arma, resgatar a arma do primo. E foi no momento que o policial chegou, bem no momento, e ele partiu para cima da guarnição. Foi necessário fazer um disparo de arma de borracha, de bala de borracha nele, para cessar a injustiça, a agressão, e conduzimos mesmo para a Uzi, para fazer todo o procedimento médico lá, e agora estamos trazendo aqui para a central de flagrantes. E essa arma aí? Aqui foi a arma da tentativa de homicídio. Até então, tentativa de homicídio, né? O outro indivíduo, que está baleado no hospital, está sob cuidado médico lá, mas vamos ver se vai sobreviver ou se vai confirmar o homicídio. E aí, nesse caso lá, os médicos informaram que os ferimentos foram onde? Quatro munições da flagrada aqui, é a arma. Quatro? Isso. Então, aqui, mostra aqui, aí, ó, quatro munições deflagradas. Isso mesmo. Agora, e esse rapaz que foi baleado, foi em que região? Na cabeça, foi baleado na cabeça e no ombro. Cabeça e no ombro, está no Uzi. E aí, no caso, está aí o rapaz que é o primo, né? Isso, dois irmãos e um primo. O outro que estava, que correu com a arma na cintura e se desvencilhou da arma, conseguiu fugir do local. E o cara que está no Uzi, e o nome dele? Verificou. O nome dele? Aguarda um instante. Ele foi a vítima, no caso? Isso, é. A vítima na situação, né? Nessa situação, ele foi a vítima. É L. Márcio Silva. É L. Márcio Silva. E aí, os policiais salvaram também o rapaz aí, que disse que foi sofrer uma tentativa de homicídio, né? Com a facada na... Confusão entre eles. O fato é que eles dispararam no cara, né? Fizeram o disparo de arma de fogo na cabeça do cara e no ombro. E eles estavam feridos também, né? Eles estavam feridos. Aí, pelos ferimentos que eles estavam, a gente conduziu os mesmos para fazer o procedimento médio. Só com o delegado e com a equipe de investigação. Para investigar qual o motivo da briga entre eles, né? Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa. Apoio de Raimundo Catitu. Direto aqui da Central de Flagrantes, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Marcos Couto. Para o Cidade Alerta Sergipe. Obrigado. Obrigado, Marcos. Vamos ver novamente o vídeo lá do Moema Meire, dos tiros que gerou tudo isso aí que o Marcos contou para a gente. Põe na tela. Confusão aqui no Moema Meire. Polícia, viaturas e jetan. Tiros aqui no Moema Meire. Polícia, amor. Matar o cara, Dudu. Eu era, amor. Vai pegar o guri, velho. Tô, velho. Se eu falar tchau, o baleou, Dudu. Você matou dentro de casa. Os caras estão para embaixo, amor. Que coisa, hein? Tem uma amarradora aí, narrando o fato. O cidadão, ele depois... praticou uma tentativa de homicídio e saiu correndo de arma em punho. Para azar dele, a polícia chegou justamente naquele horário. Houve a perseguição, o confronto e ele foi a óbito. Bom, comigo...